Tão pequenininho o nome, José Salão de Souza, e eu tive mais de dez nomes, assim, por assim dizer. Está aqui, quando vocês forem ler, vamos comprovar. Aqui eu estou vendo a figura do seu amigo, né, e Dona Maria de Lourdes, José José Sacristão e Socorro Lemos. Na prosa, a Sacristia, também remerencendo a Igreja Católica. Aqui eu vejo a figura de Alexandre Santão. Quem não lembra de Alexandre Santão? Quem lembra de Alexandre Santão, levanta a mão. Que beleza, maravilha. Está aqui a história dele. Adilina, quem lembra? Adilina, está aqui, vivinha, aqui, pertinho de nós. Daqui a pouco, sua neta vai ler a história de Adilina. O amor irreputável, eu lembro, aqui, resgada a memória, de Don Virgem e Tomás. Quem lembra, levanta o braço. Quem lembra, levanta o braço. Que beleza, Dona Maria de Tomás. Aqui, a figura atual, a figura atual, a figura mata, mas salva. Quem lembra, quem lembra, quem lembra, que coisa maravilhosa. Quem lembra, que coisa maravilhosa. E aqui, bosquinho do bar, que é meu vizinho. Eu juro que eu não conhecia o nome do bar atual, foi o nome de antigamente. Tanta coragem, me atendei bem e, se precisava, bacana também. E o que mais ademiro dele, é a beleza dele cuidar do pai e da mãe. Eu ouvi de perto, me emocionei, é pérola minha terra, em Olímpia. E aqui, o filósofo, Chico Botão. Quem riu de Chico Botão? Levou de braço. Filósofo. Chico Botão não era um filósofo, meu pai. Era uma pessoa inteligentíssima, passando horas e horas da calçada, sentado. Então, a filosofia de Chico Botão, está aqui. Chico Cecinho, quem lembra? Maravilhosa história, linda. Histórica mesmo, coisa grandiosa. Chico de Maria Rosa, quem lembra? Que maravilha. Chico de Maria Rosa, um humorista grande, de ventoista. Cabernoso, quem lembra? Ah, que prazer. Passava de palma, Cabernoso. Que maravilha. Linda a história de Cabernoso. Doutor Bibi, quem lembra? Ótimo, que maravilha. Dona Zefa de Guida, quem lembra? Ah, que coisa boa. A Matriarca. Aqui depois, cada um que quiser ler aqui o poema de sua referência, né? Aqui o microfone para a gente recordar. Certo, então, vem aqui e lê o poema de cada um. Antônio Odete da Costa. Está bem ali. Viviu da Silva. Grande Odete, né? Doutor Bambi Biafina. Que lembra? É fantástica. A doutora, vem, irmão. A doutora, não, né? É. De militar, pastor exemplar. Que coisa linda. Pastor João Vasconcelos. Representou também a igreja... Brasil para Cristo. Aqui é homenageado em seu nome. Filho molecular, quem lembra? É. Fantástico, né? Fantástico. Esse aqui é um adotivo. Filho adotivo de Jair Cois. Francisco Miguel de Moura, Chico Miguel. Um amigo de 84 anos de idade. Parece mais jovem do que eu. Ele tem 42 livros publicados. É da Academia de Letras. Que é o Exo Letras. E ele... Veio aqui várias vezes. E é o autor do prefácio de todos os meus livros. Então... Eu vou ler o poema dele. Porque eu não vou lhe vir, certo? Então... Para vocês conhecerem... Já conhece... Que ele foi batizado aqui. Então se considera Jair Cois. Agora eu vou ler o outro. Conheci um grande homem. Leve e político até o andar. Já há muito tempo se falava. Pessoa curta, poeta e escritor. Ele em sua simplicidade diz. Sou chico. Chipótico. F&M. Tem magia na escrita e musicalidade no falar. Suas histórias envolventes fazem o trem bala parar. Emocionante e feliz é quem de sua amizade privada. Crítico, literário, excelente e prefaciador. Conhecer Francisco Miguel de Moura é adquirir riqueza em tempo hábil e récord. Cirandinha, sua revista no Google, imprimou tudo o que é que falo, corre o risco de ser pouco, muito pouco. Camarada, alegre e jovial, maior poeta vivo da literatura do Piauí. Receba, grande amigo, esta singela homenagem ao privo da nossa amizade. Nasceu em Jaico, nasceu lá em Chico Santo. Mas tenho orgulho por ter sido batizado em nossa paróquia. É mais um jaicoense ilustre. É amigo real, é pérola de nossa terra.